Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal, um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, que a gente faz quase que diariamente para vocês, para a gente estudar aqui e ver as possibilidades, as probabilidades dos 3 de amanhã e a gente tirar o maior proveito disso aí. Amanhã a gente já começa a nossa caminhada aí, a galera toda em ritmo de treinamento presencial, chegou o grande dia, está chegando o grande dia aí, a galera já vai estar toda a caminha aí do treinamento presencial, para aprender a executar, aprender a montar essas melhores estratégias que a gente passa aqui para vocês todos os dias no EAD, e algumas estratégias que eu só passo no treinamento presencial. Estou me dedicando aí muito a esse momento, para que vocês consigam chegar ao êxito das suas operações. Eu fico muito contente aí, como o nosso grupo está indo bem, está se dedicando, está crescendo, está evoluindo bastante, isso é muito gratificante aí, faz todo esse esforço que a gente tem, a gente podia ficar em casa aí sem fazer nada de boa, o dinheiro que chega disso aqui para mim não faz diferença, porque não é muita coisa, né, perto do que a gente ganha todos os dias aí na bolsa. Quem fica mais aí com o negócio é a nossa equipe, que consegue espalhar esse propósito aí para vocês, e ainda bem que tem eles, porque senão eu também não daria conta de ficar fazendo tudo isso aqui, editar e aquele rolo todo, né, apesar de meus vídeos serem meio simples, a gente faz aí com total tranquilidade, transparência, tentando ser o mais simples possível aí, para não te levar para um lado errado, de um vício, e sim trazer clareza aí na hora de você fazer suas operações. Eu vou começar aqui com o mini índice e mostrar algumas situações aqui para vocês, que eu acho que é bem possível de a gente trabalhar amanhã. Eu tenho uma região aqui no mini índice, que é essa região aqui, essas três linhas aqui, estão aqui, visuais aí para vocês. Esse alvo aqui, eu estou esperando já desde o começo da semana, que a gente vem trabalhando essas vendas aqui para buscar esses alvos. Eu até achei que hoje ele ia vir direto buscar esse alvo, principalmente quando ele começou a dar essa queda aqui. Então, a gente está aí, né, buscando aqui essa continuidade de tendência de baixo. Esse aqui é o fundo do movimento aí do mercado, desse movimento atual. E ele chegou aqui e ultrapassou. O que a gente tem aqui para amanhã? A gente tem a possibilidade desse mercado trabalhar, testar esse ponto aqui e voltar e ficar, às vezes, um pouco lateral e voltar a trabalhar aqui, segurar nessa região, tá? Ele pode segurar nessa região. O problema de vocês vai ser aqui, tá? Já adianto vocês, se ele ultrapassar essa linhazinha aqui, do 108,515, ele pode ficar puxando vocês aqui, devagarzinho, puxando, até vocês desistirem de uma operação, para talvez depois, se ele passar daqui, ele voltar a buscar uma queda, ele vir buscar essas regiões aqui, tá? O problema de vocês vai ser aqui, ó. Na hora que ele passar aqui, você tentar achar a venda antes dele dar a venda de fato. Outra situação que a gente não pode deixar de comentar é que se ele romper essa tendência aqui e chegar a subir nesse ponto e não voltar a romper essa região do 108,365, temos a possibilidade desse mercado buscar uma altinha aqui, tá? Apesar dos pesares, apesar do que está acontecendo no mercado, etc. e tal, ah, essa é a possibilidade, tá? Às vezes está todo mundo pensando em vendas, mercado dessa puxada, ou ao contrário, ele já abre guepado aqui, trabalha testando, tirando você aqui, trabalha testando, tirando você nessa região aqui, e ele volta para terminar o dia nessas regiões. Pode acontecer isso aí. O detalhe é o seguinte, se ele conseguir romper esse ponto aqui para cima e continuar rompendo essa região aqui, a gente não quer nem saber, cara. A gente vai subindo aqui, buscando alta com ele, tranquilo, tá? A gente vai buscar lá até o 111 de novo, se for o caso. A gente não tem esse negócio de é porque é isso, porque é aquilo, interpretar notícia, interpretar política, a gente não tem isso, não. A gente vai trabalhar o mercado, a matemática dele, o que dá para a gente tirar dinheiro aqui, tá bom? E se, no começo do dia, outro detalhe aqui é o seguinte, e se ele só der uma testadinha aqui e já voltar forte aqui, você já fica esperto, se ele conseguir segurar nessa região, voltar o tempo para passar esse ponto aqui, ou de cara, de uma vez, ele testa, volta um pouquinho e cai firme, ou ele segura aqui nessa região aqui, nesse ponto aqui do 106,680, e aí depois ele também pode ficar travado aqui um bom tempo, corrigido e segurar nesse fundo aqui. São as possibilidades que a gente tem. Passou, continuamos com ele e tal, mas aqui essa região é uma região bem forte, tá? Onde ele pode ficar um tempão aqui segurando, inclusive segurar bastante aqui nesse fundinho aqui, se ele chegar a passar reto aqui. E aqui ele segura, aqui a gente consegue fazer um escalco pesado, e aqui ele segura um pouquinho aqui, e aqui vocês vão perder dinheiro, até ele decidir sair dessa região, tá bom? Aí vocês têm que tomar cuidado. Vamos tentar bater a meta cedo amanhã, porque amanhã tem jogo do Brasil, tomara que passe, tudo certinho, e a gente consiga fazer um presencial legal, juntar a seleção dos traders, com a felicidade da nossa seleção aí, e dar o prosseguimento aí no... em tudo positivo, tudo para cima legal aí. Vamos aqui dar uma olhada no dólar. No dólar é o seguinte, o dólar, ele está buscando uma alta legal aqui, está consolidado ainda, existe sim ainda a possibilidade dele testar essa região um pouco, se ele passar desses pontos aqui, a gente vai sim vir buscar essa região com ele, se não, a gente já sabe, começa a ganhar essa alta com ele aqui, e vamos em busca do nosso alvo. É 100 pontos, shake, não sei o quê. Pois é, se ele chegar a romper essa região aqui, a gente vai buscar esses 100 pontos com ele aqui, e vamos tentar vir com ele. Primeiro alvo aqui, segundo alvo lá em cima, a gente vai tentar buscar esses pontos. O detalhe é esse aqui, né? O detalhe é ele dar mais uma buscada nessa região aqui, segurar um pouco nesses pontos, e depois, talvez, talvez ele conseguir sair, romper essa região aqui, essa região, essa linha aqui, e aí confirmar uma alta e continuar nessa alta. Na pior das hipóteses, temos o mercado trabalhando lateral. Na pior das hipóteses, tanto no dólar quanto no índice, podemos ter esse mercado trabalhando lateral, tá bom? Mas acreditamos que amanhã pode, pode vir ter um movimento rápido, e aí depois é, é tranquilo, vem o mercado tranquilo, e a gente já vai fazer nossas metas, e tá tudo legal, tá bom? Sucesso pra nós, boa viagem, boa chegada aí do treinamento presencial pra vocês, vejo vocês pessoalmente amanhã, e tomara que dê tudo certo aí, na viagem de vocês, na chegada de vocês, a gente vai aproveitar bastante aí, pra esses ensinamentos, é, preparei bastante pra esse treinamento, pra gente passar tudo que eu, que eu acho que é muito importante pra vocês, e que é uma virada de chave imediata, na vida de vocês, tá bom? Vamos pra cima, tamo junto, vem que é na paz, fiquem tranquilos, que vai ser bem legal, e dentro do EAD também, a gente vai, logo após o presencial, vai ser muito top pra gente, acompanhar o EAD, eu vou deixar bem, bem fácil aí, pra gente ganhar, já tá fácil, eles estão seguindo as plaquinhas, já estão acostumando, já estão fechando positivo, muita gente que nunca ganhou dinheiro, tá ganhando, parabéns pra vocês, cara, isso é uma vitória aí, legal aí, muita gente recuperando grana, né, ruim, né, perder dinheiro, muita gente já tá recuperando dinheiro, tá crescendo, tá subindo, devagar, consistente, constante, e se protegendo sempre, sucesso pra nós, tamo junto, excelente final de semana aí, pra todos, excelente dia pra gente amanhã, e vamos pra cima, pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilha, entre aí no EAD, www.shakeTraderPro.com.br e acompanha aí os próximos vídeos aí, vou mostrar esse vídeo aí da galera mais top do Brasil, valeu pessoal, abraço!